Música Meu nome é João Correia, eu sou jornalista e para mim a união entre a literatura e a viagem ocorreu de uma forma bem natural eu desde adolescente, apaixonado por literatura um frequentador de bibliotecas me deparei com essa profissão, jornalismo que em princípio me levava a viajar e a reportar acho que a função do repórter era essa com o tempo eu fui percebendo que a literatura podia ser um filtro importante para essas reportagens quando eu viajava para um lugar para fazer alguma reportagem sempre buscava um livro que pudesse me auxiliar nessa forma de ver o roteiro Cidades Invisíveis é inspirado num livro do escritor italiano Italo Calvino, que se chama Cidades Invisíveis um livro que por sua vez é inspirado na história do Marco Polo grande viajante do século XIII, italiano, mercador italiano e no qual o Italo Calvino vai descrevendo como se fosse o Marco Polo que volta para o imperador Kublai Khan, que era o grande imperador do Oriente ele volta e conta o que ele viu ele narra, descreve as cidades que ele viu essa narrativa, essa ideia da descrição é o que vai premiar o nosso trabalho com a fotografia então a partir desse trabalho imagético, que é fortíssimo do Italo Calvino, de descrição das cidades a gente vai tentar adentrar um pouco a urbanidade de São Paulo e as várias cidades que estão presentes em São Paulo e aí Legenda por Sônia Ruberti